Recentemente, lá na Porto, tivemos uma experiência em que, numa mesma jornada de disponibilidade de um produto, dois canais, uma venda direta, uma possibilidade do cliente comprar um produto sem intervenência do corretor, no final da jornada a gente coloca o corretor no processo, mas a jornada, dois caminhos diferentes, o corretor indicando um determinado produto para o seu lead, para o seu proponente e também o cliente fazendo sozinho. Nós nunca tivemos essa, sabíamos mais ou menos disso, mas a gente não tinha esses números. A eficiência do corretor de seguros na conversão foi dez vezes maior, senhores, dez vezes maior, para uma mesma exata jornada, conversão dez vezes maior. Se alguém tem dúvida da eficiência do canal, da qualidade do canal de corretor de seguros, não tenham mais, porque isso já é comprovadamente certo que o canal corretor de seguros, sem sombra de dúvidas, é muito eficiente. E não é só no Brasil, no mundo também. E não é só no Brasil, não é só no Brasil.